Olá suas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a dificuldade que muitas pessoas têm no desenvolvimento capilar. O que é que precisa ser feito para que o cabelo tenha um bom crescimento? O que será que está influenciando no não desenvolvimento desse crescimento capilar? Hoje vocês vão conhecer aqui e ficar sabendo de algumas informações e algumas dicas que vão fazer com que o seu cabelo tenha um bom aceleramento em crescimento capilar. E se você não quer perder essa dica, então venha comigo! O primeiro ponto que eu vou abordar sobre a falta de crescimento capilar muitas vezes pode ser por uma má alimentação. Às vezes a gente não entende o porquê do nosso cabelo não estar se desenvolvendo, não está crescendo, não está tendo brilho, o cabelo está quebradiço, opaco, mas também a gente não presta atenção muitas vezes como é que nós estamos nos alimentando e o que é que nós temos feito em nosso cabelo para ver uma mudança. Vamos lá passo a passo. Se de repente eu não tenho uma boa alimentação, consequentemente vai influenciar não somente no desenvolvimento do meu cabelo, como também no desenvolvimento das minhas unhas. Ou seja, eu vou ter unhas fracas e quebradiças. E o cabelo, ele não vai se desenvolver em sua estrutura de crescimento. Eu ia falar apenas aqui, gente, sobre o desenvolvimento do crescimento capilar. Mas eu resolvi falar das duas coisas, do cabelo e das unhas, porque uma leva à outra. Se eu tenho uma boa alimentação, eu tenho um cabelo bem desenvolvido, bonito, com brilho, com água retida em seus fios, sem quebra e sem queda. O mesmo acontece com as unhas, porque tudo depende daquilo que nós ingerimos e como está o nosso psicológico, como eu já gravei em um outro vídeo e postei aqui para vocês. E porque, mais uma vez, eu estou aqui falando sobre esse assunto, porque eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, meu cabelo não cresce. O que eu faço para o meu cabelo crescer? Primeiro, você tem que prestar atenção se você está bem psicologicamente, porque o nosso psicológico faz com que o nosso cabelo tenha uma queda imensa se for por estresse. Uma vez que o psicológico foi avaliado, é hora, então, de rever a alimentação. Porque se o cabelo não estiver caindo por estresse, então, há algo errado em sua alimentação ou nos produtos que você está usando. Como assim? Se eu ingiro alimentos que têm boas propriedades, boas vitaminas para o meu cabelo, para o meu organismo, consequentemente, o meu cabelo vai se desenvolver. E se eu não como alimentos que não contêm essas vitaminas, que são boas para o cabelo, para o organismo e para as minhas unhas, então, eu vou ter problemas capilar e também problemas nas unhas e, provavelmente, problemas de saúde. A vitamina é muito importante, não somente para o cabelo, como para o nosso organismo. Quais são os produtos adequados para os meus cabelos? Se você não conhece o seu fio de cabelo, você jamais vai saber quais são os produtos adequados para fazer uso em suas madeixas. Primeiro, é necessário você conhecer o seu fio de cabelo e saber do que eles precisam. Porque, muitas vezes, a gente investe uma grana, um bom dinheiro em produtos caros e esses produtos caros não resolvem. E, muitas vezes, a gente adere por produtos baratinhos e aqueles produtos baratinhos também, muitas vezes, destroem os nossos cabelos. Por isso que é importante, independente de valor, independente de marca, saber qual é o seu tipo de cabelo para vocês comprarem os produtos adequados. Há dois meses, eu curtei o meu cabelo bem curteu mesmo, como vocês viram. Ficou mais ou menos aqui na altura do queixo. Ele já cresceu esse tanto aqui que vocês estão vendo. Por quê? Porque, além de eu ter uma alimentação que é favorável para o crescimento do meu cabelo, eu uso produtos que são adequados para os meus fios. Faço uso de muitos chás caseiros também. Ao invés de comprar produtos que venham com muita química, eu prefiro aderir aos produtos caseiros. Tanto que vocês me veem sempre trazendo aqui no canal receitinhas caseiras. Porque as propriedades dos produtos caseiros, elas estão mais presentes em suas substâncias porque são produtos naturais. Então, o resultado é mais benéfico. Há uma intenção desses produtos? Sim. Desenvolvimento capilar, brilho, maciez e tantos outros benefícios. Mas eu não vou sair desse vídeo aqui sem antes falar para vocês de alguns produtos que são benéficos para o crescimento. E não esquecendo que se o cabelo estiver com queda por causa de estresse, pode fazer o que for que não vai funcionar. Mas se a queda do seu cabelo não for por estresse, você pode estar fazendo uso de um chá muito benéfico que vocês já estão cansadas de me ouvir falar aqui no canal, que é o chá do Alecrim, gente. Eu faço uso constante. Inclusive, eu vou gravar um novo vídeo ensinando como usar esse produtinho, como fazer o chá e também como usar dentro do shampoo para desenvolver o crescimento capilar e combater a queda. O Alecrim, como todos sabem, que eu já cansei de falar aqui, é um produto comprovado cientificamente. E lembrando que o chá do Alecrim, eu não uso apenas para o combate à queda e estímulo do crescimento, não. Eu uso também para que ele possa dar brilho ao meu cabelo. Porque o Alecrim, ele tem esse poder, gente. É uma erva maravilhosa. Por isso que eu nunca canso de falar aqui para vocês e quando alguém me pergunta o que fazer porque o cabelo está com queda, que já não sabe mais o que fazer, a indicação que eu dou é o chá do Alecrim. Ou diretamente no couro cabeludo ou em outros produtos que vão à raiz do cabelo. Porque uma vez que o produto vai à raiz do cabelo, ele é massageado e age diretamente na corrente sanguínea, fazendo esse efeito de crescimento e combate à queda. E quando ele escorre pelos fios, ele está ali também tratando os fios, fortalecendo e dando brilho. Mas antes de finalizar esse vídeo, se vocês de repente estiverem precisando de uma dica específica, gente, deixa aqui nos comentários o pedido de vocês que eu prepararei o vídeo e trarei. Não esqueçam que a erva do Alecrim vocês encontram nas lojas de produtos naturais. É um produto que é muito benéfico e ele também é eficaz. Mas ele realmente faz toda a diferença no aceleramento e combate à queda. Eu falo isso por experiência própria, porque antes de fazer o uso do Alecrim eu pesquisei bastante. E como vocês sabem, por todo o processo cirúrgico que eu passei, eu passei por duas cirurgias, as quais eu precisei tomar amoxilina, que é um antibiótico forte e que geralmente me dá queda de cabelo, que me causa queda de cabelo. Então após o uso desse medicamento eu sempre faço uso do chá do Alecrim dentro do shampoo e diretamente na raiz do cabelo para combater a queda. Bom, suas lindezas, aqui no canal tem vários vídeos já com o Alecrim que eu preparei tanto para combater a queda quanto para estimular o crescimento. Esse produto realmente funciona. Vejo, ouço muitas meninas, muitas mulheres falarem em outros produtos e que fazem uso e que o cabelo não cresce. Aí tomam vários medicamentos e também não funciona. Mas não esqueçam, como eu falei lá no início do vídeo, que muitas vezes também depende do nosso psicológico e da nossa alimentação. Se for por questão psicológica, o crescimento não vai acelerar e a queda não vai terminar se não houver antes um tratamento do psicológico. Mas se for por uso de medicamentos ou por má alimentação, a gente pode corrigir esse erro transformando a alimentação ruim em uma boa alimentação e também fazendo uso dos produtos certos para as nossas madeixas. Bom, suas lindezas, eu espero que com esse vídeo tenha conseguido ajudar muitas mulheres e ter tirado essas dúvidas que muitas vezes ficam na cabecinha de vocês e vocês não entendem, não sabem o que fazer. Mas se você ainda precisa de uma dica, deixa aqui nos comentários que eu providenciarei o vídeo e trarei. Mas agora eu me despeço de vocês, deixando aqui um beijo e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza.